Bom, daí a gente já cai, falando em cair né, o cara já tá caindo aqui ó, Unusual Memes 289, como é que será que vai ser o Unusual Meme 300? Será que vai ser especial? Acho que não né? Que isso? Ah, qual é mano? Aí, aí vai abaixar e vai dar uma cabeçada na frigideira. É, isso aí já é meme, é scriptado, já, infelizmente, você não me eludibriou nessa, beleza? Toma, toma, toma. Esse último 3, inclusive, você que tá vendo no YouTube, provavelmente vai tá multado, multado não, multado por causa da música né, multado não porque eu não sou a PM pra multar ninguém né. Brasil. Obrigado. One, two, three. One, two, two. porra, não pode rir dessas porra, mano, não pode rir Ai, caralho Ai O que é isso, cara? Ai, caralho Ai, caralho Ah, vem Ai, caralho Caralho Calma aí, divide Porra, nem fudendo Porque ele deve ter tentado isso umas 50 vezes Caralho Caralho, que merda Valeu Valeu Meu Deus Caralho 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 Não coloca, não, não Buraco Toma Pô, eu já contei essa história, né? Tinha uma época no meu terceiro ano médio Que eu saia da escola E eu ia pro curso pré-vestibular que eu fazia, tá ligado? E aí a gente ia almoçar A gente saia da escola Eu estava de manhã Almoçava e ia pro curso E aí tinha um amigo nosso lá que ia junto pro curso, mano Que ele tinha mania de colocar sal na comida o tempo todo Tá ligado? Ele fazia isso sempre, mano Não importava como a comida estava Ele pegava o saleiro E dava uma salpicada de sal em cima da comida, tá ligado? E aí um dia a gente ficou puto com ele E a gente decidiu ir lá e dar uma afrouxada no frasco do sal E aí ele veio Lau E aí a comida dele Simplesmente Foi parar no mar morto de repente, né? Ai, ai Ninguém contou pra ele que foi a gente que fez, né? A gente deu risada e falou Caralho, esse fudeu aí, ó Tá vendo? Aquele ali como ele ainda não mandou Pô, eu tô rindo de novo Tô lembrando da cara dele, moleque Moleque Ai, caralho Eu queria reviver esse momento Pô, absurdo, moleque Pô, ele ficou neutro, tá ligado? Tá ligado? Neutro Completamente neutro assim Tipo, a pessoa Tipo, tá ligado? A pessoa não tem uma... Tipo assim, ele fez coisas... Incrédulo, tá ligado? O cara do toque O cara do toque A cara do toque Ai O que você pode fazer? Uooo Miles O que você está fazendo? Valeu O que é isso? Double step? Uau! Ótimo! Puta vida Cachorro era dinâmico, pô E Ai 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 Mandou uma bicicleta, pô Moleque Moleque, essas quedas em câmera lenta é muito foda Que a pessoa só não cai, ela vai caindo, tá ligado? Coloca o centro da Luz Garnachos Toma Toma Que isso? Caralho, edições milionárias Meu Deus Caralho Mano, prendendo o pescoço Do cara, que perigo Tá maluco Oi E parabéns E parabéns Valeu É imposto de ter comido isso, mas Valeu Caralho 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 Que isso, mano Caralho 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 Porra aí, mas que arremesso, tá? Tem que ser dito Por mais que tenha sido a queima roupa Caralho filho tá, entendi já entendi que é o novo meme, é eu achei que tinha sido engraçado na primeira mas já percebi que entendi, é, eu entendi é a trend nova, é, eu percebi já perdeu a graça já acabou, galera vai abrir a tampa não, tá bom